O que será que o novo ano promete para o seu signo, promete para a gente? Por falar em 2011, olha aqui a nossa Astral 2011, que vai dar um grande destaque para Mercúrio, que é o regente de 2011. Mercúrio é o planeta que rege gêmeos e que rege virgem. Ele tem muita influência nas relações pessoais com pessoas próximas, na vida escolar, nos meios de transporte, no comércio, que deve viver um ano muito bom. E tem também relação direta com a saúde, com o trabalho, com os afazeres domésticos. Tudo isso você vai encontrar na nossa revista Astral 2011. Mas é claro, não é só Mercúrio que domina a cena, nós temos também a influência de outros planetas muito importantes, principalmente Júpiter e Saturno. E tudo isso está registrado na nossa revista Astral 2011. E uma matéria muito interessante, Alma Gêmea, encontre a sua em 2011, com as nossas dicas astrais e sabendo também como estará o relacionamento dos signos no ano novo que está chegando. Agora, se você não quiser Astral 2011, você pode escolher a revista do seu signo. Tem lá a revista de Ares, a revista de Touro, a revista de Gêmeos, com informações super completas, mas apenas para o seu signo. Beleza? Então, Astral 2011 e a revista do seu signo em todas as bancas do Brasil. Estou esperando você lá, hein? Astral 2011 e a revista do Brasil.